Música Ok, cheguei ao Dubai Tenho agora 2 horas de ligação E depois, Lisboa Passo um vestido Finalmente, depois desta viagem toda Já estou no sofá Bom, hoje neste vídeo vou falar do poder do sofá Quantos de vocês olham para isto, olham para este tipo de coisas e simplesmente atiram-se e ficam aqui colados Esse é o poder do sofá O poder do sofá, principalmente para muitos de vocês, ao fim de semana, sábado e domingo Colam-se ao sofá e parece que ficam grudados aqui Ficam com uma cola autêntica de forma a que simplesmente não saem do sofá Eu sei, eu sei que muitas das vezes esse tempinho que está no sofá sabe muito bem Também a mim, também me sabe muito bem e é incrível Agora, não podemos fazer disto um desporto Porque muitos de vocês fazem o que eu chamo de mapling Ou seja, é um desporto de surfar É um desporto de surfar, não é surfar É surfar, ok? Em que estão aqui no sofá, permanentemente, horas e horas sem parar E isto é uma das coisas que nós temos de combater Porque se nós deixarmos que o poder do sofá se interiorize dentro da nossa mente e do nosso corpo Muita coisa menos boa passa a acontecer Por isso, sempre que vocês tiverem a oportunidade de estarem no sofá Aproveitem, usufruem, mas não abusem do sofá Porque o sofá vai colar-vos aqui de tal maneira que vocês vão deixar de fazer exercício Vão deixar de ler, vão deixar de fazer muita coisa Agora, se estão no sofá e estão a ler, estão a aproveitar a vossa mente Estão a exercitar a vossa mente, então já estão a fazer alguma coisa útil do sofá Ou seja, estão a dar a volta, estão a dar a volta já à questão E a utilizá-lo de uma forma muito mais positiva Mas, sem dúvida alguma, que por vezes podemos ceder, podemos ceder aos encantos do sofá É um bocadinho como há comida Muitos de vocês, espero que sim, espero que tenham uma comida, uma alimentação muito colorida Ou seja, alfazes, colorida Até quando eu digo colorida é ter verdes, castanhos, pretos, amarelos, vermelhos Enfim, um prato bastante colorido Esse é, sem dúvida alguma, a base de uma boa alimentação E isto dito de uma forma muito, mas mesmo muito, muito simplista E dizia eu que apesar de termos uma boa alimentação Por vezes sabe bem comer um bolo, sabe bem comer um gelado E é aquilo que eu chamo a teoria do zig zag Ou seja, há uns dias que fazemos zig Há outros dias que fazemos zag Também, o sofá, digamos que pode fazer parte desses zig zags Agora, não se acostumem a fazer o sofá Façam com que, de repente, vocês tirem o rabinho do sofá E vão exercitar e vão fazer alguma coisa Bem, por isso, espero que tenham um grande dia Cheio de força, cheio de energia E antes de me despedir Antes da última frase Estamos mesmo mesmo a terminar estes 365 vídeos Amanhã será o último vídeo deste Desta saga de 365 vídeos Ao longo de 365 dias Tem sido um prazer Muito bom estar contigo Espero que tenhas gostado Espero que acima de tudo Tenhas tirado valor Para alguma coisa Na tua vida E se tiraste Deixem um comentário em baixo Que eu gostava muito, muito Mas mesmo muito De saber Qual foi o vídeo Que mais te impactou Ok? Por isso, espero que tenhas um Grande, grande dia Cheio de força Cheio de energia E acima de tudo Com muito Ki Até à próxima Tchau 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 Tchau